E fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Subnautica Explode o like aí se você está gostando dos vídeos e vamos que vamos continuar as nossas aventuras Primeiramente para aqueles que eu vi os comentários de vocês Eu fiquei, que coisa, que que é isso que estão pedindo para mim? Bom, tem muita gente que não vai entender o que aconteceu Mas no vídeo número 2 do Subnautica estava cheio lá Sam, Sam, vai para o RebusCast, vai para o RebusCast Aí eu falei, what the fuck is RebusCast? Que que é RebusCast? Aí eu fui procurar e eu vi que o RebusCast é o podcast do Yoshi, Excelência e Uber Gamer Ok, ok, eu vi E vocês falaram lá Eu vi os comentários de vocês no último podcast dele dia 22 E o número 4, eu acho Eu só vi esse aí, galera Eu vi alguém comentando que falaram de mim no minuto, sei lá, uma hora e uma coisa Vocês estão pedindo para que eles chamassem o Sirius Sam Foi o Selecia Gamer que falou O convite vai ser feito O convite não chegou até agora, galera Se for convidado eu vou Eu não tenho problema nenhum, não tenho rancor Eu não tenho problema nenhum O convite não foi feito Só para deixar bem avisado Meu Twitter está aberto Meu e-mail eu mesmo Então, à vontade Quer comentar no vídeo meu? Eu vejo Melhor mandar no Twitter, na verdade Meu Twitter está aberto Pode comentar lá que eu vejo Fechou? Então, não vão dizer que eu não aceito o convite O convite foi feito A aceitação está aqui Beleza? Então, vamos continuar as nossas aventuras aí, galera É... Rádio Vamos para o rádio Eu fiz muita... Muito farming, galera Para quando a gente precisa de alguma coisa Já vai estar pronta Let's go! Não se esqueçam, galera Aqui lives todos os dias Na Twitch É... Rádio Pedido de socorro Vamos mandar a gente para a ilha, galera Vamos mandar a gente para a ilha, galera Aí, ele ia ficar lá longe Então, vamos embora O que eu achei? É engraçado, galera Eu fiquei olhando Desses comentários Vai para o E-Busquete Vai para o E-Busquete O que eu fiquei? Não é uma pessoa só que está pedindo São muitas pessoas Eu vejo os comentários Igual eu falei para vocês Fiquei dando uns likes Não sei nem o que é isso, irmão Aí, vou procurar Aí Eu estou tranquilo Mas, saiba Saiba Porque o Sam é o Sam, tá, galera? O Sam é o Sam? Eu vou falar para caramba Tá longe ainda Ah, e aqui também tem Laviatã, né, galera? Embaixo da ilha Dos vagabundos lá Dos alienígenas Ou dos alienígenas, galera Nós precisamos, sabe o quê? Um negócio para encostar Esse negócio aqui Para começar a fazer Upgrades nele Essa aí E precisamos de um negócio Da bateria Carregar a bateria Mas eu acho que é nessa ilha Que a gente acha as coisas, né? Não sei Vamos ver Eu vou estacionar aqui mesmo Tem uma subida e tudo Ok, como está o meu inventário? Ah, galera Não era para chegar assim Aqui, não Superfície A única superfície que sobrou Esse planeta Na verdade tem outra superfície, né? No 2 Cara, as opiniões são divididas, cara Tem gente que gosta do 2 Tem gente que gosta mais do 1 Eu sou o time 1, galera Time Capitão América O que eu chamei de time Capitão América? Eu não sei Let's go Let's go Tem que achar O que tem que fazer aqui mesmo, galera? Ah, tem que subir no topo, né? Onde que está o topo da montanha? Topo da montanha Topo da montanha Por aqui Por aqui É, os caras me chamam de Siriusan, galera Todo mundo Siriusan É, por aqui É isso, é isso Aqui o caminho está certo Vocês não estão enxergando nada no celular? Eu também não estou enxergando nada Calma aí Estou tentando fazer uma luzinha para vocês aqui Ah, tem outra ali, cara Tem uma aqui e outra ali Mas tá bom Deixa eu ver o que tem aqui na caixinha Não, esse caso eu já tenho, galera Eu preciso de cortador Do rifle cortador, mano É para estudar essa porta Antepara Antepara Aguinha, aguinha Maravilha Maravilha, vamos pegar essa fruta aqui Mas se bem que eu não uso quase nada dessa planta, hein, galera Dá para, deixa eu ver O que ela dá Dá para comer, não? É Sei lá É só isso O que tem nesse aqui? Ah, não Tem um PDA aqui Ó, tem um sinal lá embaixo, cara É nessa ilha que tem um robozão, não? Ou na outra? Não, é na outra Por causa do robozão é... A ilha é o Robocop, né, galera Caraca, essa lua aí, irmão Mas Que engraçado Que uma lua desse tamanho Não tem... Não tem nada, cara A água não se mexe Ela não tem gravidade, não É uma bolinha só Tá 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 Estamos quase chegando lá Mas obrigado aí todo mundo aí que está deixando o comentário Eu vi que a galera está com força total no Subnautica Vocês são feras Para não falar outra palavra O que que é isso aqui? Não tem batata? Ah, batata Isso aí é batata Mais um aqui Big Rei Só que esse aqui tudo tenho, galera Só se tiver alguma coisa lá embaixo Me solta aí ou... Jogou Jogou? É, tem que achar os negócios que estão lá embaixo Não sei aonde, cara Deixa eu ver Tudo isso eu tenho, cara É ali, ó Como é que a gente vai descer sem se machucar? Por aqui mesmo Por aqui mesmo Opa Tudo bom? Não, fora Não, fora Miranha do caramba Estas eu tenho O que que tu quer aí, irmão? Vai, cara O que que tu quer? Tá me levando? Tá me levando? Não, você ficou maluco ou não? Não, não, não Tá me levando pra onde, cara? Rastejante de caverna Me lembra do... Rola bosta, né? Já tinha falado Sobre rola bosta, lembra? Não me faço Porque ele rasteja na... Rastejante, sei lá onde Vamos chamar de rastejante da floresta Nos vamos complicar nossa vida Por quê? E aí? Vamos me dar essa aqui Nadadeira de alta eficiência Oh, mole Ah, é bom que já tem tudo, né, galera? Escada Cheio dos PDA, cara Mas eu já tenho tudo, cara Que 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 eu tô fazendo aqui? Que que eu tô fazendo aqui, galera? Tem mais pra seguir a história Porque... Ah, não Eu não tenho esse negócio aqui Pera aí Canteiro externo Ei, como que a gente chega aqui? Ah, por aqui mesmo Ah, não é impossível Achei que tinha vidro aqui, galera Como que a gente chega aqui? Ah, por aqui mesmo Autoscanamento Autoscanamento O que que é autoscanamento? Nada Tá, mas aí... Tá, mas aí... Mas aí... É, já apareceu o sinal no rádio Deixa eu ver Eu acho que eu vou levar mais alguma coisa pra plantar Talvez isso aqui É... O sinal tá aqui ainda? Não Sumiu Eu acho Tá, vamos dar a volta Aqui Não é aqui que tem o... O maldito Cadê a minha nave? Cadê esse... Simmoto Cadê o simmoto, galera? Ah, tá ali Bom que tem oxigênio bastante, hein Ah, é aqui que tem que descer Pera aí, pera aí 200 metros Acho que dá O simmoto desce lá De boa Vamos descer debaixo dessa ilha flutuante E ver aqui que tá rolando Tava marcando aqui embaixo Não tava 130 30 70 180 180 Tá marcando aqui? Tá, o que que tem aqui? Caramba, hein? Eu tenho que saber se vale a pena descer aqui, mano Por enquanto não tô vendo nada Eu tô precisando de rubi Só o rubi que me falta pra fazer Aquele armário que Faz a seleção Mas o rubi não é aqui que a gente vai achar, não Mas não era aqui que era pra descer? Ali, 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 ali Já vi, já vi Esse negócio de... Que fica sumindo, galera Cápsula de sobrevivência Olha isso aí, ó Holy shit Onde que fica esse negócio? Pera aí Oh my god Tinha que achar essa cápsula aí, galera Opa, rubi Que? Que? Quero mais um, cara Pra fazer o armário de seleção aí, cara Mais um, por favor Por favor Respira Warning Maximum death reached Hull damage imminent Hummm Galera Deixa eu ver se por cima Dá pra chegar lá Caraca, a gente tá onde, irmão? Ah, não Mas esse aqui é... Esse aqui já fomos, galera Não? Não, não fomos, não Rubi! Oh, vamos fazer o armário de seleção, galera Você tá louco, meu parceiro Você tá louco, meu parceiro Signal, location, uploaded to PDA Integrating new PDA data Hummm O que mais que temos aqui? O povo de criatura? Não quero Tem mais rubi aqui não? Tem Vou voltar Vou voltar pra casa E vou fazer agora Tomar uma aguinha Fazer, ah tem mais rubi aqui Galera Podia marcar essa entrada É, mas a gente volta Pode voltar aqui de boa Podemos voltar de boa Aqui Daqui a pouco eu marco Só ela pra voltar aqui Tamo chegando na base Senhoras e senhores Neto Freaks Eu tô pensando em trazer mais vídeos por dia Galera Ó, dá licença Irmão O que vocês acham disso O que é isso? Me atropelou esse morro Mas isso mais não, cara Tá Agora a primeira coisa que eu vou fazer É o armário selecionador Tá, o que precisa pra fazer É armário selecionador Esse aqui ó Chip de computador Chip precisa de É isso mesmo Ouro Tá, esvaziou o inventário Depois a gente vê Calma aí Não Holy shit Vou ter que voltar pra lá Ah cara Tá vendo Oh my god Tem que voltar pra lá Pra pegar as plantações Mas se bem que Ahn O que que eu ia fazer É buscar o Buscar o cogumelo Lá O table O table tem aqui né Aqui É Explica o que aconteceu aí Bom Não teremos mais problema Não teremos mais problema De table coral Ah Faltar só a garagem Pra esse negócio aqui E posso dizer que a gente tá GG Galera Chip de computador Chip de computador Precisa de Cobre Ouro Acho que é isso né Não Ai Fio Depois que precisava de Cobre All right Tá Armário De seleções Botar ele Aqui Titânio Rubi tá aqui Uhul Agora só botar assim Galera Só botar Aqui ó Olha 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 Por exemplo Deixa eu tirar isso aqui da mão Editar Aí ó É Plantas Metais Eletrônicos Metais Pronto Aí Eu vou pegar Esses aqui ó E vou botar aqui Ó Ele já vai mandando Ó Já vai mandando Galera Você bota aqui Ele já vai mandando Quando não tem o negócio selecionado Ele já Uhul Que coisa maravilhosa Meu parceiro Tá Sai Nossa senhora Aí Aqui Qualquer coisa Vai Por que Que não bota Os metais Aqui Oh 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 My god Pera aí Vou tirar esses aqui Vamos fazer o teste Tá galera Aqui não Vou deixar só Ouro E Vamos lá Só pra testar Esse aqui é muito Esse sistema é muito Insano Cara Que isso galera Não Bateria não Deixa eu ver Ó Ele tá colocando mais Aqui ó Nossa Que louco Cara Não Que louco Galera Vou tirar todos esses armários E fazer um novo Tá maluco Cara Que isso Onde que foi minha Bateria Nossa senhora Aí cada um Tu já bota aí ó Esse aqui vai ser vidro Esse aqui vai ser aquilo Esse aqui vai ser aquilo Ih já era Muito bom Muito bom Tá Próximo objetivo Temos mais um sinal de rádio Temos que colocar o negócio do rádio aqui né Cara Ficar recebendo rádio ali Cara 14 Não selecionados Não tem espaço pra eles Ah tem que fazer outro armário Galera Peraí Precisa de Magnetite aí Baterias E eletrônicos Dá pra mudar alguma Colocar mais alguma coisa aqui É Mysterious tables Ferramentas Cristal Não Já tá bom O que que precisa pra fazer É o titânio Titânio e o cobre Eu preciso de Cristais Pra fazer esses armários aí Calma aí Cristais 14 estão parados ali Mano Ué Tem que fazer armário pra tudo Mano O que que tá travado aqui O quartzo Eu faço de qualquer coisa Aqui ele vai juntando Depois a gente arruma Tudo certinho Agora ele tá colocando Aqui porque Aqui que tem espaço É isso Tá Tiramos o problema Do rádio lá Do Do bagulho Então vamos receber Aurora Isso é Sunbeam Ih Sunbeam Não faz isso Vem lá Sunbeam Eu não sabia Quanto Quanto Eu não sabia Nós estamos Na rua Para a sua Locação Nós vamos Brincar Você Vai Sunbeam Passam Bem bem Cara Esse comandante Não sabe Trancar Microfone Não Mano Toda vez Ele fica Vazando O áudio Dele Galera Esse comandante Muito burrito É isso Comandante Toda vez Estava usando O áudio Dele Galera O que Posso Fazer Magnetit Maravilha Aqui Vou botar É só O Items Olha Meu amigo Será que Por exemplo Por exemplo Galera Vou chutar Aqui Titânio Já sei Que ele Vai mandar Para o Titânio Se eu Botar Tá vendo Ele 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 não consegue Puxar De outros Armários De botar No mesmo Não Não consegue Podia Mas Estou exigindo Muito Estou exigindo Cara Puxar Sei lá De onde Para Sei lá De onde Estou maluco Então qual Objetivo Agora Ponto de Encontro Com a Aurora Ah Não Cara Não Humano E agora Que Aurora Vai Cair Titânio Retais Dá Pra Tirar Todo Titânio Aqui Vou Organizar Tudo Aqui Galera Ó Galera Vamos Nos Encontrar Com Sambi Meno Eu Levei A placa Lá E Vamos Agora Sambi Sambi Vai Cair Na hora Já Acho Que Sim Vai Tomar Um Choque Vai Tomar Aquele Choque Chegando Aqui Aqui Tem Leviathan Galera Tubinho Tá Aqui Eu Sei Que Tem Tubinho E Aqui Não Ainda Não Como Tá Energia Dele 69 Cara Eu Gosto De Ver Sambi Bom Quem Não Sabe Que Vai Acontecer Não Dá As Podas Cadê A Entrada Irmão Irmão Temos Que Pegar As Pedra Os Peda Do Do Nautilus Cyclops Nautilus É Eu Que Do Nautilus Para Ele Oi Irmão Tá Me Convidando Mas Não Tem Entrada Parceiro Ali É Aqui Dei Volta Sai fora O Rastejante De 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 Almofada Rastejante De Almofada Isso Aqui É Outra Ilha Mesmo Não Cara Não Não É Sambi Não Que Que É Isso Por Que Que Eu Volto Aqui Ah Mano Tá De Sacanagem Que Tu Me Trouxe De Volta Aqui Agora Pra Lute A Memo Galera Pegar As Plantas De Novo E Levar Plantas Dentro De Casa Com Batata Com Tudo Agora Novo Sinal De Rádio Farmar Aqui I Isso Aqui Abre Não Se Você Abre Do Do Lado Arco Anenine Engina É Não Adianta Não Vai Abrir Só Se Abrir Do É Só Se Abrir Do Outro Lado Galera Tá Bom Pegar As Batatas Aí Achei Achei Essa Achei Essa Árvore Galera E Ela Enche Muito Olha Como Ela Encheu A Minha A Minha Comida Galera 112 Então Vou Plantar Só Isso Aqui Tá Bom Precisa De Batata E Abóbora E Né Voltar Pra base Ver O novo Sinal De Rádio Pra Qual É O sinal De Rádio Hoje Fala Aí Vamos ver É Que 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 Não Consegui Nem Gravar Um Áudio Ele Botou Robozinho Pra Falar Prioridade Consegui Nem Gravar O Grandona Lá Mas Eu Geralmente Geralmente Eu Faço Minha Base Perto Da Aurora Que Lá Tem Um Lengos Plano Que Que Isso Esse Moto É Cadê Esse Que Sai Da Frente Sinal De Sinal De Luz Galera Chegamos No Que 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 A A A A A Ficou Dormindo Quanto Tempo Galera Que Eu To Fazendo Tudo Na Velocidade Da Luz Cara Cadê Os Cadáveres Deles Só Isso Caraca Onde Que A A A Segundo Escogomelles O Biomass Em This Area Is Dominated By Plant Life Ela está falando que tem veículos da Altera aqui, galera. Eu amo essa moça aí do rádio. Ele é tão fofinho. A robozinha. A Siri do futuro. A Siri do subnáutico é fofinha, galera. A Turner James. Ops, small signals. Cadê small signals aqui, cara? Hum... Opa! Olha o tubinho. Será que tem tubinho aí, cara? Se ele pegar com esse... Bom, galera. Eu vou dar um pulo aqui embaixo. Cara, por que tem tubinho aqui, irmão? Ela falou no bioma. Não sei por que estou descendo aqui. Ela vai falar um negócio lá atrás, mano. Eu estou descendo para descer, mano. O cara de pau. Cadê? Cadê? Eita, cara. O teleporte? É o teleporte, irmão. Não, não. Não, não. Tenho certeza não, irmão. Estou vazando, Tiago. Falou a risca não, irmão. Opa! Ah, esse aqui é o sinal, ó. Cyclops! A falta do Cyclops! Não me bota a falta do Cyclops na minha frente, irmão. Não faz isso! É isso que ela estava falando, cara. Uns pedaços aqui. Eu tenho que sair e procurar... Ai, manualmente. Eu vou descer aí, galera. Cara, que lag. Esse aqui é a cabine que a gente estava, né? Doidão. É. Bioma tem pedaço. Só tem volante? É isso? Não é possível. E aqui não vai ter, né? Buraco. Estou ficando nervoso, galera. Eu acho que é só aquilo, hein? Só aquilo, mas demora. Tem um pedaço aqui. Quantos pedaços do Cyclops precisa? Falta só um, galera. Nossa! Não, não. Não faz isso, cara. Falta um pedaço do Cyclops. Vou chegar no lugar. Vou colocar um pedaço do Thor. Essa aí é importante, irmão. Essa aí é importante, irmão. Tá, a moça não errou. Ela falou a verdade, cara. Tinha bastante coisa. Tô indo, tô indo Eu vou ficar aqui monitorando Vendo se tem mais algumas coisas Ih, caraca Ih, caraca Porra, deu Uh 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 Vou dar mais uma volta, galera Pra ver se eu acho do Mupu Se eu conseguir o Mupu inteiro, já tá bom Yeah Vocês levaram susto Tem que levar susto mesmo, irmão Vocês sabem o que o Mupu significa, mano? Bom que eu insisti, mano Pegar mais uns pedaços aí do Cyclops, talvez Estamos com... Vou dar mais uma volta Para que é o Cyclops? Ah, Mupu Aí tá cheio de Mupu, galera Aqui é o negócio do Mupu, hein Tá cheio, aqui ó Aqui Aí é melhor as canhinhas Para não ficar aparecendo O Mupu já era Pegamos Só vou pegar para não ficar esses pedaços aí Então o Mupu é aqui, galera Não saia daqui Sem pegar todos os pedaços do Mupu O que que é isso? Cyclops Não Vamos sair com o Cyclops aqui também? Como assim, um de três? Boa, irmão Como assim, um de três? Já tinha pegado um pedaço, galera Não foi? Eu sei que o resto é atrás da nave Onde tem o Leviathan, cara Chatinho Acho que vou ter que ir lá Aparentemente aqui acabaram as coisas Bom Vou voltar para a base Fazer o Mupu Ele vai falar que Ah não Já chega de Mupu É isso, galera Vamos voltar para a base GG Só vai ter Mupu aqui E Cyclops Uma peça só que tem aqui Ok Fofinha Uh oh Bora para a base, galera Aí, próximo episódio A gente já faz o Mupu Repara esse bagulho aqui Que temos aqui E... É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezão O pessoal de RebossCast RebossCast? RebossCast? Uma excelência aí Alan Yoshi Uber Gamer Meu Twitter está aberto Meu e-mail é... O Sangamer BR Arroba gmail Ponto com Quer mandar um e-mail também Fica à vontade E... Mas se quiser convidar também Cara Eu não vou ficar com rancor Não, tá? Tamo junto, galera Me siga lá no Instagram Twitch Live todos os dias Todos os links Estão na descrição Grande abraço Seja feliz As visto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto